Oi Tony Opa Tá bom? Tá chegando Igual costuma brincar, marquei e vim mesmo hein É bom de trato É bom de trato, igual dizia meu pai Você tá bom? Vamos chegar pra cá Como é que tá as coisas? Graças a Deus, beleza né? Tininho de bom? Prazer Você tá aqui na simplicidade nossa aqui Não preocupa não, viu? Não preocupa não, é assim que a gente gosta É o dia a dia e a realidade Prazer conhecê-lo Obrigado pelo convite Eu que agradeço Ter vindo aqui Aí ó Marcamos e vim mesmo Dando uma ajeitada aqui Lavando um ordenho, dando uma ajeitadinha no barraco Isso é bom demais aí Acabou de tirar o leite, tem que dar uma ajeitada, não tem? Tá ajeitando o serviço Agora que eu vim aqui dar uma limpiada no barracão Você diz sim, você não pode deixar Mas em qualquer hora que você fizer Tá bom, né? Porque senão na hora que vier a trabalhar Vai estar sujo Vai passar raiva, né? E aí já complica, né? Verdade E aí pessoal? Vocês estão bem? E aí Tony? Como é que tá as coisas? Nós estamos na luta aí, né? Tininho de bom? Que nem um sino, né? É, que nem um sino Tininho igual um sino Tininho igual um sino Você não tinha ouvido não, hein? Posso ver um amigo meu falar Ouvisto Era ouvido e visto Tinha ouvido falar disso, não Gente, hoje nós estamos aqui Num lugar que eu sempre tive vontade De conhecer essa cidade sua aqui, viu Tony? É o São Roque São Roque de Minas Porque teve uma época que eu morei em São Paulo E eu levava uns queijos Para complementar a renda, né? Vim de... Eu levava aqui De São Roque Da Canastra aqui? Da Canastra Então eu ficava morrendo de vontade Vim conhecer São Roque de Minas E eu morava numa cidade lá pertinho Da minha Chamava São Roque São Paulo É o São Roque do Vinho? Isso! São Roque do Vinho Exatamente Eu vim conversar com um turista Que estava conversando comigo De São Roque do Vinho E eu pensando que estava em São Roque da Canastra Fui informar direitinho Falei Não, mas isso é São Paulo? Falei Não, aqui é Minas É, não São Roque de Minas E São Roque lá perto de São Paulo Na... Como é que chama ali? Muito famosa também, né? É, perto de Coutinho Só fala demais É um lugar muito bonito E anda brinca Tem o São Roque do Vinho E o São Roque do Queijo São Roque do Queijo E os dois casas, hein? Nós estamos aqui Bater um papo com o Tonho Conhecer um pouquinho Da história dele Da Cida Que está esperando nós ali também Pessoal aqui Gente boa, viu? Viu um vídeo dele? Não, tem que ir lá conhecer ele E hoje nós estamos aqui Bater um papo Obrigado pela presença Eu que fico satisfeito De estar aqui mostrando No lugarzinho da gente Sempre Mas a gente recebe Coração, né, Eduardo? Você vai ver se a turma Não vai... Gente Não adianta nada Queira ser chique Depois de a gente ser simples A gente não fica chique mesmo Não tem jeito Mas uma coisa É o bom É a gente ter um bom coração E ter Deus Isso aí Isso aí Graças a Deus a gente tem, né? O resto nós vamos correndo atrás A simplicidade E a humildade A gente não pode deixar ela Com certeza Então nós vamos bater um papo Você tem uma casinha ali, gente? Apaixonei nela Eu vou até tirar um reatrato Lá nela, viu, gente? Bora! Vamos lá, né? Vamos aí com o Eduardo Padua E o Tom Vamos lá Apresenta aí, Tom Para nós Esse é o... Esse aqui é o Cristiano É meu gerro É o que cuida das vaquinhas aqui Tira o leitinho Faz os queijinhos para nós Esse é o braço direito Braço direito Dá a força para nós aqui, né? Trabalha todo mundo junto, né? É, tá certo, hein? Família Vamos ajudando o outro E assim vai, né? Tocando para frente Leitinho aí Tinha que ter chegado mais cedo Para nós tomarmos leitinho na hora Nossa, rapaz Então a gente queria mesmo Chegar mais cedo Sabe o que acontece? Nós viemos para o Estado de Terra E é longe A gente mora aqui, né? Passos aqui pela Estado de Terra Acho que dá quase 100 quilômetros É um trechinho, né? É um trechinho Bom, Inésio acordou cedo Hoje para chegar aqui Mas não vai faltar oportunidade Não vai não Agora você já conhece o caminho Agora você vem para tomar o leitinho Vem Tomar um leite com café Aí é bom, hein? Bom demais Bom demais É um leite com café medroso Ou corajoso? Corajoso, né? Corajoso é o que vem sozinho Só o leite com café, né? Só o leitinho, valeu O medroso vem com um bando Com um bando de queijo Um bolinho de chubá É, bom também É isso aí É, ué Tá certo aí Parabéns aí de ajudar Tá em família, né? É isso aí Bom demais Bom demais Vamos dando uma volta aí, Tom Vamos lá Se você tiver que fazer alguma coisa Nós vai prosianos Certo? E vamos lá para você conhecer a casinha Ah, vamos lá, pá Vou mostrar a casa Para a turma aqui Você vai ver que vai gostar Outra coisa que não falta aqui É flor, hein, Tom Tem bastante? Rapaz, do céu Eu não sei falar É as qualidades dessas tudo Mas tem bastante Nem eu sei direito Olha aqui Que entrada bonita Ontem ainda passou Vem um rapaz Que perguntou se isso aqui Era pitaia Aqui lá Não, veio aqui lá Isso aqui é cacto, né? Cacto? É, aham Esse aqui era pitaia Não, pitaia era diferente Não, pitaia é diferente É Quer ver? Faz assim, Tom É isso que faz? Pede para o pessoal ajudar nós Esse aqui? Não, esse Esse grande de trás Ah, não Aqui, ele é o cacto É É, cacto Eu falo assim Não precisa nem perguntar para a turma não Porque às vezes quando a gente tem dúvida A gente pergunta para o pessoal que vê o vídeo Ah, é Para dar uma ajuda para a gente É verdade É verdade Ô Tom, você era daqui da região mesmo? Nascido e criado aqui no município de São Roque Pais, avós, tudo daqui E sempre morou na roça? Sempre morei na roça Eu tinha uma experiência muito pequena na cidade Mas eu vi que não ia adaptar Aquela vida de cidade Fui para a roça de novo, sabe? Foi para trabalhar? É, foi no ano até que eu casei Eu vim para São Roque A gente O meu pai tinha uma fazenda lá no Guiné Uma fazenda grande Mais montanhosa, sabe? Dava muita mão de obra E a mão de obra é sempre difícil, né? Aí já tinha um irmão meu que morava em São Roque Falei, Tom, vamos comigo lá para a cidade Para me ajudar lá A vida é mais fácil Acho que você vai ganhar uma vida mais fácil Mas eu vim, mas Sabe quando a gente não era aquilo ali? Eu vi que não ia dar certo Não vingou? Deixa eu voltar para o meu habitat Aí acabei voltando para a roça E estou até hoje, sabe? E já faz um tempinho, já? Ah, já tem uns 30 e algo Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar E na roça sempre com queijo Sempre com queijo Sempre O queijo é a... É o que a gente tira o sustento nosso, sabe? Olha aí, gente Tirando leitinho Fazendo... A casinha ali Olha que coisa mais linda Se não é um charme, ó Essa casinha do Tom Eu brinco com a minha esposa Com o apartamento 37 Mas isso aí eu não vou nem abrir a porta Porque é só de guardar bagunça É, mas ela é uma graça Eu vou ficar com o apartamento 37 37 Quem quiser ficar hospedado aí, pode ficar Vamos ter que dar uma boa jeitada Vamos ter que dar uma arrumada, né? Brincadeira urgente É, tá só Ô, Tony Vamos chegando Vamos Deixa eu te falar uma coisa Perguntar, né? Essa região aqui Pessoal, muita gente Produz queijo, né? Olha, aqui acho que Deve ter quase mil produtores de queijo Na região do município de São Roque Acho que 900 e... E alguns, é Produtores de queijo O pessoal começou a produzir queijo Era o que? A dificuldade de escoar o leite? Também, né? Porque você vê que Isso aí tem mais de 100 anos Já que essa Pessoal Que vem nessa luta com o queijo Naquela época não tinha Não era igual hoje Que você passa Tem o leiteiro Que coleta o leite Não era assim, né? A gente fazia queijo Às vezes o queijero Levava até 30 dias Pra ir na fazenda Coletar o queijo, né? Era difícil Hoje eu falo Que a gente tem um prazer De falar que faz queijo hoje Porque Desreconhecimento do queijo Permeação até Lá fora do Brasil, né? Isso aí foi uma alavancada Pra gente Que Fora do sério Igual hoje A gente tem a associação Aqui da Procam Que ajuda também demais Que divulga Mas igual eu tô falando Produtores Tem em torno de Acho que 900 Mas Na associação da Procam Deve ter umas 60 produtores Ou um pouco mais Às vezes um pouco menos Por aí afora, sabe? Vamos falar registrado É, é E por fora tem mais um tanto Tem bastante gente E falta queijo De vez em quando, né? Falta queijo Chega a faltar queijo Qualidade, né? Porque às vezes tem muito queijo Mas às vezes não tem tanta qualidade Qualidade Às vezes falta, né? Além do queijo O que mais? Vamos dizer A renda vem aqui Doce e é só o queijo Queijo e doce, né? Queijo e doce Eu tenho aqui Eu tenho um pouquinho Café Mas a gente plantou Só pra pegar o Este aqui do curral Aqui, jogar lá Pra você aproveitar uma coisa E você faz a outra, né? Mas a gente foca mesmo É no queijo É o que toda vida A gente sabe fazer E aprendeu a fazer E vem Hoje é igual Eu tô falando Hoje a gente faz queijo E tem Fica prazeroso Porque vem gente Muito de longe Conhecer o queijo Eu vi seu queijo Lá no vídeo E tal O cara gravou Agora você ainda Vai disparar mais Se Deus quiser Se Deus quiser E a gente Responde o pessoal De longe Você vê que Às vezes a gente tá Nesse cantinho aqui Mas tem gente de longe Vendo a gente aí Os vídeos passando E que cantinho Olha aqui Eu falo também Que a gente é Agraciado Por poder Eu, a Natália Ver esses lugares Dar muito valor Às vezes você fala Nossa, a casinha velha Mas a gente vê isso Com bons olhos Sabe? Eduardo Eu falo Que é interessante Eu falo Que parece que a gente Aprendeu valorizar A nossa região Com os seis Que vêm de fora Porque o pessoal Às vezes chega Que lugar bonito Você olha Parece que eu não tinha visto Essa beleza Você começa A ligar os fatos Um dia um cara Chegou pra mim E falou assim Mas que vício Que você tem aqui? É Na brincadeira Lógico Eu falei Não, vício A serra não deixa eu ver Ali muito longe Não, mas aqui Brincadeira Aí a gente aprende A valorizar aquilo Que a gente tem Porque às vezes A gente tá aqui E não vê as belezas Que a gente tem Do lado da gente O pessoal começa A falar naquilo E você vai observar Poxa vida É um lugar bacana Meu, tranquilo Hoje eu vejo Que nós estamos Águas das nascentes Que água Nasta canasta Passa Que não tem Não tem um agrotóxico Não tem nada As águas purinhas Vêm das minas Um lugar tranquilo A gente dorme Com a janela aberta E não tem problema É bom demais Graças a Deus A única preocupação Da janela aberta É que é os mosquitos E o morcego Morcego Vou chegar Dá licença Olha Pra você ver Que lugarzinho Ó Vou falar Pessoal Quem tá no Instagram Meu e da Natália Vocês vão ver Uma foto Minha e da Natália Nessa casinha Aqui ó Eduardo Padua 1 e Natália Pado 01 Pessoal fala muito É da fartura Tem banana aqui Tem banana madurana Na roça tem fartura De tudo né Tem um pouquinho De tudo Graças a Deus A gente colhe Bastante Bastante fruta Aqui do Pomar Ela mesmo Faz muito doce Com fruta Quase todas Aqui do Pomar Colhe bastante Compra muito pouco Pra fazer Tem época Que a gente Igual a gente Que não tem Esse negócio De irrigação Tem que comprar Não colo Mas tem bastante Coisa Que a gente aproveita Do Pomar A gente colhe Põe no freezer E vai fazendo O ano inteiro Goiaba Esse ano A gente não tem Nem como estocar Os freezer Pouco Encheu Foi um ano De goiaba Goiaba De qualidade Esse ano Foi um ano Bom né Bom de goiaba A gente gravou Num sítio De um amigo Uma goiaba Bonita Sabe esse ano O que eu Senti falta Esse ano Foi da enchente Das goiabas Aqui também É famosa Enchente São José Enchente Das goiabas Existe Final de março É Pessoal Nós falamos Da dona Cida Desculpa Eu não apresentei A dona Cida Esposa do Tonho Fica por conta Dos doces E o Tonho Por conta Dos queijos E as vezes Ela me ajuda É Mas tem que ser assim Não tem Eu vi a senhora Faz muitos tipos De doce Eu faço uns 23 Sabores diferentes 23 Eu achei que era Bastante Daqui a pouquinho Ela vai esparram Os doces Aqui na mesa E vai falar Os sabores Aí fica bom Esparramar os doces Esparramar os doces E acaba que Desce bastante gente Vai na cachoeira Já está passando Alto ali mesmo Acaba descendo Cachoeira aqui na frente Tem uma bonita Aqui tem uma bem próxima Da gente Que é a cachoeira Do Cerradão Muito visitada Tem a cachoeira Do Nego Tem a cachoeira Da Rosa Mais para frente Tem a rolinha Mas você vai achando Cachoeira Ver se o mundo Precisa ir lá No Fundão Levar a Natália Lá O Fundão Que é muito bonita Nós é daqui Não conhece até hoje É um pouquinho mais longe Nunca fomos lá fazer essa visita Mas é linda As fotos Vai com certeza Com certeza Muito bonita As fotos Como é que é Vem o pessoal de fora Para falar o que é bonito Para vocês Nossa É para a gente enxergar As belezas daqui Que é o pessoal Falar para a gente Eu falei O pessoal gosta Que mostra muita natureza Olha o tanto de flor Que tem aqui Esse aqui é a mão Da dona Cida Não é? É Olha aí As orquídeas Não tem tempo Não tem tempo Essa amarela aqui Não é orquídea Não? Não Essa já é uma Trepadeira Essa aqui Acho que é uma espécie De uma trepadeira Eu achei que fosse Orquídea de longe Olha essa aqui É Tem bastante Flor bonita Aqui Viu Chega demais Tem flor Que a gente não sabe Meu nome É Mas nós homens Não sabe Mas mulher sabe Oi? A maioria das Flor aqui Eu não sei como que chama Eu acho bonito Com Planta Mas não sei o nome Mas eu quero ver A sua beleza Não preciso saber o nome É verdade É verdade E o principal É plantar É Ter, né? É Mas sabe Sabe uma dica? Vocês tem o Instagram Não tem? Tem Qual que é o Instagram De vocês? Arroba Queijo Canassa Sítio Talismã Sítio Talismã É tudo junto Arroba Queijo Canassa Sítio Talismã Pois eu vou até deixar Embaixo Serra da Canassa Porque Serra da Canassa Eu acho que é Sítio Talismã Não é? Depois eu vou olhar aqui Eu vou escrever Quando você quiser saber Tira uma foto Dona Cida Põe lá Num stories E pede pro pessoal Fala Como é que chama Essa planta aqui O pessoal escreve Ajuda a gente A gente faz isso Nos vídeos Quando a gente não sabe Eu não sei A maioria Eu não sei Aí a turma pega E escreve pra você lá Por exemplo Fala assim Ajuda a descobrir Que planta Que flor Que é essa aqui É beijinho? Não sei Tô na dúvida Aí o pessoal escreve Escreve aí pra nós O que que é? Aí eles põem lá pra nós Aqui é a lejabuticabeira Aquela eu sei Aquela grande Lejabuticabe Você conhece aquela Que tá no vazio Branco lá Aquela aí Eu não sei O que é a planta Depois você aproxima Um pouco É interessante a planta Não sei o nome Essa aqui Tá pendurada Tá pendurada na lejabuticabeira Ela é Dá uma florzinha amarela É essa aí mesmo Uai Não Não conheço não Você também não sabe É eu não sei Então vamos perguntar Pra turma Quem souber Fala pra nós Aí ó Aí aqui é a orquídea Coisa linda É essa daí Onde que eu acertei Foi a lejabuticabe Ô Tom Essa aqui eu conheço Que é a pimenta biquinha Isso é Isso é pimenta biquinha Ixi tem trem demais Aqui viu Hã É tem bastante Tem Tem até picanha Picanha Isso aqui a gente cola Aqui na horta mesmo A picanha É Quem escreveu isso aqui Picanha de pobre Você que escreveu Mas é A neta que veio brincando Foi sua netinha Nossa Ei Que beleza hein Vamos chegando pra cá Esse aqui é um de cupim Ah é Fornado de cupinzeiro Pra fazer doce É Ela é O cupim a gente trouxe No trator Era um cupinzão bem grande A gente colocou de pé aqui Gastou quatro pra vir Tom Baneiro Pôs ele em pé Cortou ele no machado Dois feijões Essa fornada Você já chegou a ver ela Quando ela tá acesa Já Você pode encostar aqui É Não tem problema Só chega a ficar um pouquinho morm Mas não queima né Ó beleza Pra doce E faz muito tempo que tá aí Bastante tempo Já tem um tempinho bom Que tá aqui Fazer um doce de leite Esse tachão aqui Funciona quase toda semana É Eu vi os tachos Que estão de cobre aqui É Aí beleza Esse aí é mais pra fazer Um de goiaba né Doce de cobre Doce de figo Fica verdinho Com cobre Tem uns doce Que é mais Se dá melhor lá Fica melhor né Agora com doce de leite A gente já prefere Fazendo esse aqui né Esse de alumínio batido Eu vou mostrar a casinha aqui Você vem cá Casinha dos queijos A queijaria É o World Minas Engraçado Depois de quantos anos hein Que eu morava em São Paulo Eu sempre queria conhecer aqui Ver os queijos Essa aqui tá com Acho que uns seis meses Que a gente tá usando Depois você já entra lá Pra você ver de pertinho Que a gente passou a fazer o queijinho aqui Sabe Eu comecei E ela tá com uns quatro anos A Duarda agora Quando eu dei conta de terminar A gente vem devagar A casinha Tem muito tempo Que eu comecei Já foi a fundação aqui Mas que eu terminei E ela tá com seis meses A gente mudou pra grande A gente fazia naquela de lá E facilitou muito Aqui é mais Pra com mais Maior Melhor a gente mexer né O leite vem no tambor Pra cá O leite vem no tambor O leite Chega que você viu o processo O leite vem no tambor Aqui a gente tem o Pra não entrar na casinha A gente já passa Por aqui Tem um funil Que a gente Põe aqui Já cai dentro da casinha Né A gente fica mais Maceadinho Pra você mexer Né É Aqui onde Eu lavo a bota É onde a gente Soga a água no pé Pra passá-la pra dentro Pra higienizar É Só abrir a porta Um pouquinho Pra você filmar Não vamos entrar Não Pode abrir Só mostra aqui de fora Aí já tem uns queijos Aqui já salvando Esse aqui é o pingo Não né Isso Ou já é o pingo É Agora a tarde A gente Descarta isso aí E vira o queijo Aí você põe pra Já pra coletar O de amanhã Né Olha que beleza E esse você vai usar Amanhã no queijo De amanhã Esse aí a gente usa Uma parte dele É um pouquinho A gente usa Mais ou menos 200 ml Acaba que sobra Bastante E o soro O que você faz O que com o soro O soro Que já desce encanado Vai pro O chiquelinho Tem uns porquinhos Lá no No fundo O chiquelinho No fundo Aí eu aproveito Pro porquinhos Sabe É mas pode Tem uma época A gente não tinha os porquinhos Então a gente fazia Tirava a manteiga Do líquido De uma manteiga Já experimentou Não Manteiga É uma beleza Manteiga do soro Você coloca Na vazia Deixa ficar De hoje pra amanhã Aí que você Coleta A manteiga Que assenta É Daria uns 3 dias Você bate a manteiga É uma delícia Se quiser fazer a ricota Também dá a ricota Com o soro Você pode fazer a ricota Mas a gente prefere Colocar pro porco Os porcos não conhecem Nem milho E é gordo Só no soro Só no soro Eu teve um amigo Que eu fui visitar Ele Ele tinha A queijaria Igual a vocês aqui Tinha os porcos No fundo Igualzinho Caiu O soro lá E ele tava fazendo embutidos Ah Pois é Acho que ele fez o curso Do cenar Toda cadeia Sabe Pra vamos dizer assim Pra perder quase que zero Aí ele fazia os embutidos Uma coisa puxa a outra Uma coisa puxa a outra O sabor é outro sabor É né É outro sabor Então é só no soro Só no soro Milho muito pouco Agora eu tô pondo um pouco de milho Porque eu cortei a roça pra silagem E acaba que cai muito milho no chão Então aquele que eu catei Eu tô aproveitando ele com os porcos Aliás galinhas Mas é praticamente só no soro É muita proteína O soro tem bastante proteína É Acho que é quase igual o leite mesmo É Porque tu acha que o whey protein Faz do soro do leite É mas falando as plantas Outra planta que eu não sei o nome É essa aqui Aí Eu falo bananeira Mas não é bananeira Ah não é né Tem uma que chama banana Acho que é Bananinha Banana Não sei Banana de macaco Uma coisa assim Já viu É já vi falar Uma bonita Até usa pra enfeite É mas a casinha É top hein Isso aqui Você sabe o nome Minha mãe trabalhou demais Com isso aqui Eduardo Esse é o tear né A roda de fiar É A gente tinha os carneiros Cortava a lã E aí ela fazia aquele processo É o tear de Fiar É Tear mesmo né Tô certo É depois Tear como é que é Tear É uma coisa assim De fazer a coberta né A minha tia tinha também Era um processo Bem interessante Essa aqui É que fazia o fio É Fazia aquele fio E aí fazia o novelo Depois É isso Aí ia fazer a coberta Já foi vários Chique Isso aqui Isso aqui é a canguinha do carneiro Que a gente também tinha o carrinho Tinha as canguinhas Tinha tudo Aqui ó É Aquela Eu sei a câmera lá Olha que capricho aqui gente Lugarzinho caprichado A graminha plantadinha Tem até a passarela Show de bola Ah você vai Vai registrando Eu vou te mostrar uma árvore Eu conheço como Mombela Mas se tiver outro nome Depois alguém pode dar uma sugestão Para nós No vídeo Eu acho que é uma árvore Muito bonita Eu tenho certeza Você vai acompanhar o vídeo Depois você vai ver Eu não sei se você não vai conseguir ver Ela apareceu um outro passarinho Aqui também Que eu não sei bem Como é que é o nome Tá ficando aqui No pomar aqui É grande? Ele parece o jacu Deve ser da família Eu ia falar do jacu Deve ser da família do jacu Eu vi alguns Na hora que eu tava vindo Eu vi jacu Essa árvore aqui? Eu acho essa árvore interessante Conheço como Mombela Que tamanho de árvore Deve ter anos hein? Ah já tem alguns né Quando você tava aqui Ou já era grande já? Já Quando você comprou Você veio pra cá? Essa aqui vai ser Uma árvore de 50 anos Pra fora né Cresce muito Eduardo Essa árvore cresce muito Essa coridade de madeira E a madeira boa? Não 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 né Só beleza Só beleza Tá certo É Nós tamo aqui no pomar Aqui o Tati falando das frutas Só que perto da gente aqui Embaixo aqui tem a lixia Vou virar aqui devagar Ó Banana Goiaba Pelixia Goiaba Sidra Aqui é sidra Carambola Carambola Pera Pera Laranja Abacate Banana Essa de cima aí é uma mexerica diferente É uma mexerica Mais azeda Isso aqui é decompo Parece Decompon Limão doce Limão Esse aqui é o antigo limão doce Ó Eu até vou coletar uma sementinha Tem Tem que Eu vou pegar pra não deixar perder a raça Sabe Tem que guardar mesmo Essa aqui é a cabeludinha Cabeludinha Essa aqui tinha uma árvore grande Que ia cair Mas tem dela em cima Eu falava Eu conheço como limãozinho Mas ela tem outro nome Sabe Mas eu conheço como limãozinho Essa planta Ela dá uma fruta gostosa Essa eu não conheço não É E muita coisa aprendi Tom Gravando É né Fui aprendendo com a turma na roça A gente já tinha um certo conhecimento De coisas assim né Mas muita coisa fui aprendendo Vem cá Descansar um pouquinho Tom Sai do sol né Solzinha quente Tá quente não tá Tom E assim Você falou uma coisa Voltando a questão do queijo Isso é gratificante né Você fazer um produto E as pessoas reconhecerem É bom A gente fala que isso aí dá um Dá um ânimo na gente né Dá um ânimo né Pessoal chegar aqui Falar Comi seu queijo Lá em tal lugar Já aconteceu demais Esses dias chegou gente Que falou Experimentei seu queijo Lá na pousada tal Vem Quer saber como é que É o processo todo né Onde que a gente tira o leite Quantas vacas a gente tem Como é que é O pessoal gosta de A gente que vive No meio dessa história Nem sabe O pessoal gosta de saber né Gosta Tem muitos lugares Até aqui Acredito que você tem Que as pessoas vão Essa vivência na roça né O pessoal tá cansado Da cidade né Às vezes tá lá todo dia Trabalhando É Ele quer dar uma volta Então ele vem comprar um queijo Ele já vê De onde foi feito É verdade Aí às vezes ele tem um filho Que vê ele tirando o leite É Aqui mesmo acontece Tem fazendas aqui Que dá o Oferece os cursos né Tem a Procan agora também Que se a pessoa quiser lá saber A fundo direitinho Como que produz o queijo Vai lá Faz o curso Na prática É É bom demais Isso tá vindo muita gente Aprender É o apoio né Apoio Senar É Muito interessante A Procan A Procan É Associação dos produtores Da canastra É regional né Isso é É tem que dar valor né Muito bom Sabe Dá um Um suporte muito bom Pra gente Ajuda bastante Bastante É Divulga né Leva o nome aí pra fora Leva Já é uma cooperativa Eu sou é difícil Mas na união Verdade E a gente Eu a Natália A gente sempre filma Com esse intuito Sabe De poder De ajudar Ajudar Porque é uma troca né A gente precisa de material A gente quer mostrar As belezas né Às vezes até Escondidas Em contrapartida A gente ajuda Os produtores É a gente mesmo Aqui O Eduardo O vídeo que ajudou A gente Nós muito Foi do Sebrae Do Sebrae O Sebrae Fez uma matéria Com a gente Que já tem alguns anos Mas é Muita gente Que já Visualizou E o Matheus Boa sorte né E o Matheus Passou por aqui Também Quando ele veio pra cá Eles me ligaram Pra conhecer um pouco mais Da região Saber os produtores A gente ficou muito amigo dele E fã né Agora estamos acompanhando Os trabalhos Mandar um abraço pra ele aí Matheus Matheus Alô Matheus Um grande abraço Nossa aqui ó Doário tá aqui hoje Com a gente Vai se bombar também Esse vídeo Se Deus quiser Deus quiser Aí ó Esse aqui ó É Essa Do carro de boi A canga do carro de boi Você tem bastante coisa hein Tem Ainda tá conservando Alguma coisa do Do passado ainda Dos pais Dos avós né É Tem que ir mantendo É Vamos lá que a dona Cida Tá chamando nós lá Que a esparramou os doces lá Lá vai acho que tem doce lá Mas tá melhor que aqui Doário Vamos lá Vamos A Cida esparramou os doces A Natália tá até experimentando Aqui ó Vem cá pra você experimentar também Ei Natália Chega Esparramou os doces aí Vem cá As abelhas já estão chegando Eduardo Já tem abelha no doce Ah as abelhinhas Tem que tratar dela A abelhinha esperta A Cida falou 23 doces Será que tem 23 aqui Hoje tem mais A Cida vai falar dos sabores Aí pra você ver O que que tem aí pra nós Dona Cida Vamos É hoje eu tenho Leite com café Leite branquinho Jabuticaba Geleia de Manga com abacaxi Laranja Manga com maracujá Caule do mamão com leite Sidra Banana Amora com raspa de laranja O mamão verde Tomate Cocada Goiabada Cascão cremosa Ambrosia Abóbora com coco Casquinha de laranja Tomate com pimenta Sidra com leite Maracujá com pimenta Doce de leite puro Melancia com pimenta Abacaxi com pimenta Pimenta biquinho Figo E a goiaba Cascão com pimenta 26 26 sabor que eu tenho hoje 26 sabor Dona Cida Agora eu vou te fazer uma pergunta Qual que você acha que eu Agradei mais É o leite com café Acertou Você acertou Leite com café É esse aqui? É Eu gosto mais de café E tem o queijo com café Que a Ana vai falar E os queijos É verdade Nós já estamos esquecendo aqui Esse aqui Que eu imagino deve ser esse Ou esse aqui É o queijo Esse aqui é o queijo Com café E que mais? O mais seco Alho Alecrim Defumado Manjericão Vinho Cerveja E o tradicional Meia cura E o de 3 meses Esse aqui Esses saborizados Eles são Menores? Geralmente a gente faz isso No tamanho pequeno Sabe? Porque o pessoal gosta muito Para dar de presente Mas Às vezes quando vai por encomenda Também a gente faz No tamanho normal De um quilo É O que sai mais No maior É o tradicional É O pessoal prefere levar o pequeno Porque geralmente Eles levam para presente Então fica mais fácil E pode levar vários sabores também É Vamos experimentar o de café aqui Vamos fazer uma pausa aqui Para não tomar um café E comer um queijo É isso aí Senão você vai ficando prejuízo É Ó Esse aqui É café Um cheiro muito agradável É bom então É É bom Queijinho com café É bom gente Combinou bastante Né Hum Esse aqui é para Para economizar o café Toé ou não É o 2 É o 2 em 1 Se você não tiver O cafézinho coado Na hora É o queijo com café Se estiver viajando Aí vocês levam um queijo desse aqui Porque aí não precisa do café É Mas se tiver um cafezinho quente Também misturar esse aí Fica bom Eduardo Fica melhor ainda né Ô Bom hein Ó Agora eu vou experimentar aqui gente Ó Doce De leite com café Com queijo Meia cura Tradicional Olha aí Um queijo fininho Hum O que está servido Vamos Tonho Você está é doido Você é mais bom Eu tenho que aprender a comer doce Eduardo É Que eu pego um potinho dessa aí Meio queijo E isso tem que esconder Um desse é metade de uma talhada desse aqui É igual eu falei para o Matelo Uma tainha de queijo Sabe E um potinho de doce E um potinho desse Um dedinho de queijo só É mas um potinho desse Que não é difícil de comer não Eu acho que eu E a Natália Nós comemos um desse Fácil E é bom Coisa boa Gente É triste ter que ir embora Deixar vocês aqui Mas Foi muito bom ter conhecido vocês Muito obrigado aí Por ter recebido eu A Natália Vocês estão de parabéns Viu Muito bom aqui Obrigado É nós que agradecemos Vocês ter Feito a visita aqui Divulgar nós aqui Nesse cantinho aqui É Uma troca aí Um ajudando o outro Né Tonio Isso É a gente que agradece De vocês terem passado aqui E tá Dando essa força para a gente Agora vocês aprenderam o caminho Aprendemos Volte sempre Não Nós vamos passar aqui Qualquer hora É um prazer receber vocês aqui Dona Cida Brigadão Eu não sei nem que doce Escolher ali Se eu tivesse que falar Você escolhe um Gostei muito do de doce de leite Com café Né Mas Os outros também são Excelente Você vai arrumar um problema Para a cabeça A hora que o pessoal chegar E tiver que escolher um doce Aí eu vou pedir Leva um de De cada um Um de cada Isso aí Pronto Resolve Resolve o problema Né É isso aí Muito obrigado Eu e a Natália agradeço muito A gente aqui Agradece Pela visita De vocês Volta mais vezes Brigadão de coração E que vocês tenham Muita saúde Mais sucesso Do que nós Ali O Instagram Sabendo como é que vocês É conhecido No mundo E através Isso aí Nós também vamos Ficar famosos Se Deus quiser O que o seu já é famoso Vai ficar mais ainda Obrigado Pessoal Muito obrigado Seguem eles aí No Instagram Pelo Instagram Vocês tem o telefone Deles também Nós vamos deixar aqui embaixo Qualquer coisa que precisar Pode chamar eles aí Que vão ser bem recebidos E passando aqui em São Roque De Minas Vêm aqui conhecer Isso Queijaria Talismã Fica bem pertinho São Roque Pertinho né Suja nem o pé É um tirinho de espingarda Gente muito obrigado Fiquem todos com Deus E ó Mais uma imagem linda Dessa Dessa raridade aqui Dessa raridade aqui